Bom, falar um pouco do Vascão, né, que assim, cara, surpreendente, pessoal, tá todo mundo pedindo aqui, vamos falar do Vasco, é lógico que tinha falado o Vasco, venceu o Náutico fora de casa, 3x2, fez 3 gols, Edmundo, o que aconteceu com Edmundo, o que é isso, cara, 3 gols, cara, que não tava fazendo nenhum, tava difícil, invicto e tal, o melhor jogo depois que o técnico saiu, é isso, cara? Pode ter sido coincidência, né, mas talvez o auxiliar tenha soltado um pouco mais o Vasco, o Vasco deu sorte, né, não, eu acredito em sorte, tem gente que não acredita em sorte, deu sorte que o jogo foi no Arruda, né, no mundão do Arruda, porque o campo do Náutico, os aflitos, tava com muita chuva, muito encharcado, então foi um jogo neutro, embora tenha sido em Recife, foi um jogo num campo neutro, aproveitou o momento ruim da equipe do Náutico, fez 2x0, tomou um gol, tomou um sufoquinho, fez 3x1 e no final, no final acabou tomando o segundo gol, é, cara, foi um jogo excepcional, excepcional, é, alguns jogadores jogando mais do que eventualmente vinham jogando e a torcida tá super, hiper empolgada, né, começou as vendas de ingresso pro clássico de domingo contra o líder cruzeiro e vai vender mais de 60, 65 mil ingressos, tem sido assim quando o Vasco atua em São Januário, lá no Caldeirão, e não vai ser diferente atuando no Maracanã. O Vasco tem bons jogadores, né, e a gente falava ali atrás, quando o Joel Santana mandou a pergunta dele ali, é, a preocupação número um do Zé Ricardo era com o setor defensivo, e foi soltando a equipe devagar, né, então, sim, ontem acho que foi a melhor atuação do Vasco no campeonato, uma vitória fora de casa é sempre muito importante num campeonato de pontos corridos, volta a segunda colocação no campeonato brasileiro da Série B e tem o líder no domingo, então, quer dizer, é uma atmosfera, é uma atmosfera muito positiva, e acho que se os jogadores repetirem a atuação de ontem, repetirem no clássico de domingo, já esgotou, já esgotou, maravilha, quanto mais empolgada tiver a torcida, com a atmosfera positiva, acho que tem tudo pra ser o melhor jogo do campeonato, o melhor jogador da Série, o melhor jogo da Série B. Com certeza, é, e assim, o Cruzeiro já deu uma desgarrada ali, né, e o Vasco tem essa oportunidade no final de semana de encostar no Cruzeiro, né, e ficar os dois meio que muito próximos da classificação, acho difícil, cara, não subir Cruzeiro e Vasco, acho que, na minha opinião, né, tem duas vagas ali que o Grêmio vai tentar lutar por ela, né, o Grêmio que voltou a vencer agora, né, então o Vasco tem uma oportunidade boa de colar no Cruzeiro, e é que assim, lógico que pode ser campeão legal, mas acho importante subir, né, subindo já tá ótimo, cara, e o Vasco numa fase boa dessa, de repente virando safra, só os torcedores aumentando pra caramba, é um crescimento que a gente não via há muito tempo no Vasco, né, Edmundo? Não, sem dúvida, assim, sem dúvida, é, foi um trabalho feito meio que de forma lenta, né, e gradativa, mas agora, agora o Vasco montou um time competitivo pra essa competição, né, o Nenê também jogou uma grande partida ontem, ele já tem beirando ali os 40 anos, ou já completou 40 anos, é, mas tem sido um grande organizador do time, é, eu fiquei bem, bem impressionado e penso igual a você, só que isso tem que ser confirmado no final de semana contra o Cruzeiro, não pode ser uma frustração, é, diante de mais de 60 mil pessoas que vão estar no Maracanã, empurrando a equipe do Vasco, o torcedor tá fazendo a parte dele, e não é, não é que ontem fez, não é que no jogo contra o Náutico o grupo fez, vem fazendo, né, mas, mas ainda empatou mais do que venceu, né, são 11 jogos, 6 empates, 5 vitórias, mas é uma campanha excelente, né, primeiro porque é o único entre os times da Série A e B invicto no futebol brasileiro.